Fala aí rapaziada, hoje eu vim trazer um vídeo aí sobre o motivo e o porquê que a Remy Ma foi presa por 6 anos e pá Que é uma história meio manjada aí pra quem tá ligado na carreira dela Ela ficou presa aí por uns 6 anos depois que ela tava ao raio Então hoje eu vim explicar tudo pra vocês, fechou? Então já vai deixando o like, se inscreva, segue no insta arroba alessinaoz Segue no insta do canal, arroba canal rap hop Aqui na descrição tem minha vaquinha, quem puder fortalecer, chega lá, ajuda com o que tu tiver mesmo Mas vai buscar uma precisão foda pro canal, fazer uns vídeos melhores, então fortalece aí E não se esquece de ativar o sininho pra receber todos os vídeos rapaziada, confirma aí se tá ativo, fechou? A meta de likes pra esse vídeo é 3 mil, já bate aí agora se puder pra fortalecer a gente e continuar trazendo esse tipo de vídeo pra vocês Hoje eu vim trazer uma curiosidade bem foda, então fica até o final porque vai valer a pena, fechou? Vamos dali Então, pra quem não conhece a Remy Ma é tipo assim ó Remy Ma é uma rapper pós Lil King e antes da Nicki Minaj Mais ou menos assim ó, cada década teve a sua rapper hypada, no padrão nova revelação Uma mina que realmente poderia se destacar muito A Lil King foi a pioneira ali pá, que fazia aquele tipo de rap né, aquela pegada Depois vem a Remy Ma, porque ela era a única mulher do grupo Terror Squad Que era um grupo mó foda com Fat Joe e vários mano E mesmo tendo a EVI na cena, algumas outras rappers A Remy Ma era a que mais chegava perto assim da Lil King Realmente a Remy Ma tava cogitada a ser uma nova rapper underground aí que ia dar muito certo Já a Nicki Minaj nem tinha aparecido ainda O sucesso mundial da Remy Ma veio após ela fazer parte do som Lean Back Aquele som foda do Terror Squad lá, que foi top 1 no Hot 100 mano E mesmo sendo um som do grupo, quem cantou no som foi só ela e Fat Joe Então, a música é deles E vale também lembrar do som Take Me Home, que é foda pra caralho e explodiu Nesse som ela também cantou Claro que ela apostou na carreira solo dela, porque junto ao Fat Joe Ela era tipo a mais famosa do Terror Squad Os dois eram os mais hype Então na carreira solo ela conseguiu lançar algumas músicas aí Pá, tipo, iê, iê, iê lá Terror Squad mesmo, tem feat do Terror Squad Mas só quem canta é o Fat Joe E naquela época ela usava o nome Remy Martin Mas vocês devem lembrar dela aí com esse vulgo no remix do som Enti Up lá do Emopy Esse som fez ela realmente surgir na cena Ela até lançou um LP de estreia que teve baixas vendas E esse álbum enredeu alguns hits como Consider, que é um clássico E esse som aqui, ó, com o Swiss Beats Então ela seguiu sendo hype, pá Limbeck saiu em 2004 Ela continuou lançando o som ali, 2005, 2006 Ganhava muita grana por causa do som dela, que tava estourado ainda Mas em 2007 tudo começou a mudar pra ela Já que em 2008 a Remy Ma foi condenada por agressão intencional Depois de atirar no estômago de um membro lá da comitiva dela Isso aconteceu do lado de fora de uma casa noturna em Nova York E o motivo foi por causa do desaparecimento de uns 2, 3 mil reais, pá Que ela tinha na bolsa dela A treta foi em 2007 O nome da vítima é Makida Barnes Joseph Foi chamada de Barnes Ela e a Remy Ma e mais alguns amigos aí Estavam comemorando numa pizzaria bar lá e pá Na noite do crime E durante esse rolê aí, pá, uma festa e pá que eles estavam Essa Barnes segurou a bolsa da Remy Ma por alguns minutos Só que depois ela devolveu Foi a Remy Ma que pediu Eles todos saíram junto do local E foi aí que a Remy Ma percebeu que faltava grana na bolsa dela Então ela desconfiou de quem? Da mina que tava com a bolsa na mão A Barnes Ela desconfiou que a mina tinha tirado o dinheiro da bolsa dela Então a Remy Ma saiu do carro dela mordida Foi até o carro que a Barnes tava E pediu pra ela jogar a bolsa porque ela queria ver as fitas Então a Remy Ma acusou ela pelo roubo E quando pegou a bolsa sacudiu tudo no chão Mas no fim não achou nada Só que a treta já tava feita, já tava quente E mesmo assim com raiva Elas pegaram e saíram no soco E depois a Remy Ma pegou uma arma E atirou o que parece que duas vezes nela Sendo que essa mina era amiga íntima dela Aliás, ela era um comilho imãs, tá ligado? Elas estavam se divertindo juntas Antes de toda essa merda aí A confiança dela era tanta na Barnes Que ela chegou a deixar a bolsa dela com a mina Só que como a Barnes aí foi a última a ficar com a bolsa Pum, a culpa caiu nela Depois de atirar na Barnes aí A Remy Ma em vez de ligar pra emergência Ela pegou e continuou vasculhando a bolsa Tudo isso enquanto a Barnes tava sangrando E par com esses dois ferimentos Daí a Remy Ma pegou, voltou pro carro dela E vazou E ainda parece que acabou batendo o carro Em outro carro depois ali Como eu disse rapaziada Realmente a Barnes e a Remy Ma eram muito amigas Eram amigas há mais de uma década aí, tá ligado? Então quer dizer que a mina tava com a Remy Ma antes da fama dela Essa mina nunca imaginou que a Remy Ma ia pensar que ela ia roubar ela E muito menos pensou que a Remy Ma ia atirar nela, tá ligado? Mas realmente aconteceu e deu ruim pra Remy Ma No fim a Remy aí foi presa Ela negou tudo Se declarou inocente Tentativa de homicídio Várias fitas que ela foi acusada Agressão em primeiro grau E porte de arma Mas ela também argumentou que o tiroteio foi acidental então, né? Ela também chegou a alegar que os membros da comitiva dela Estavam explorando ela Tentando lucrar alguma coisa com os ganhos dela Mas não deu, não deu o bom No fim ela foi presa Na verdade o advogado colocou a casa dela como garantia pra fiança Mas no fim ela se fudeu porque o tribunal decidiu ir contra ela Remy estava enfrentando uma sentença de 25 anos Mas os promotores queriam pelo menos 13 Pelo que eu sei, nas semanas antes do julgamento Ela até zombava a situação nas rádios aí, par Ela achava que ia se safar Mas no fim eles acabaram sentenciando ela a 8 anos de prisão Como ela estava no hype Ela não queria, né? Ficar aí todos presa E atrasar legal o corre dela Remy reagiu a sentença aí chorando Ela ficou desesperada Ela chegou a gritar na hora Tipo assim, ó Não sou uma ameaça pra sociedade Eu não sou um bandido Estou implorando para que você me dê uma segunda chance Eu me desculpo Eu me desculpo Ela ficou choramingando e pá Implorando por misericórdia Implorando pelo bem do filho dela e pá Mas no fim não deu o bom, né? Ela tomou a sentença meio Só que o que afetou ela é que essa sentença aí veio um dia depois que ela tinha planos Pra se casar com o rapper Pepples Parece que ela se enlouqueceu e tentou até furtar uma chave e dar o gêmeo pra poder vazar No fim ela ficou só 6 anos presa 2 anos a menos E acabou saindo em 2014 Só que, né? Ela deu tempo pra uma nova rapper surgir e dominar o lugar dela com tudo Claro que estamos falando aí da Nicki Minaj Que em 2014 já era o auge Nicki Minaj passou legal dela Porque atualmente aí, pelo que eu sei, ela é a mina que mais ganhou prêmios Ela é a que mais tem troféu na baia Então ela passou de um monte de cantor, não só ela Tá na cara que realmente a mina foi longe demais, né? Só que naquela época elas eram até tretadas Tavam de treta E do nada ela sai da cadeia A Nicki Minaj já é muito mais do que ela, mano Tem fit com todo mundo Nossa, ela viu muita coisa com certeza em pouco tempo da Nicki Minaj Então foi isso Ela foi libertada após 6 anos E de lá pra cá ela segue lançando vários hits aí Tem uma pá de clipes dela aí recente na internet Tem clipes dela com Fat Joe mesmo Várias fitas Mas o sucesso dela não foi como antes Ela conseguiu lançar umas músicas aí que bombou nas pistas Mas o sucesso dela não chegou nem perto do que ela teve na época do Terror Squad Então é mais ou menos isso, rapaziada Vim explanar pra vocês aí por que a Remy Ma deu uma sumida Por que que ela ficou esses 6 anos presa aí E hoje eu acredito que eu resumi tudo pra vocês Então é isso Eu vim trazer essa curiosidade aí dessa lenda do Terror Squad Essa mina era o que? A segunda mais famosa do bagulho Não tem E ela é muito foda Pra quem não conhecia, tá conhecendo um pouco dela aqui hoje Então era isso, rapaziada Espero que vocês tenham curtido Segue no Insta Arroba Lensina Oz Segue no Insta do canal Arroba Canal Rap Rock Aqui na descrição tem minha vaquinha Quem puder fortalecer e chegar lá Ajuda com o que tu tiver mesmo E ajuda a bater a meta aí também, fechou? Bate a meta que é 3 mil likes Pra gente poder chegar a mais pessoas aí E continuar trazendo vídeos desse live Espero que vocês tenham curtido Ativa o sininho E é nóis Falou, eu fui